Pelo menos salvou-se uma, salvou-se uma, salvou-se uma, salvou-se uma, salvou-se uma, louvado seja o nome da senhora. Eu quero pagar o som. O que é que é isso? Só quero o som. Ah, é o som, tá, mãe. Agora vão gravar o que eu vou dizer, né, irmãos, porque podem ser usados contra mim. Amém, graças a Deus. Ainda que o senhor te abençou ricamente, obrigado por ter vindo. Obrigada, amém, obrigada. Amém, graças a Deus. Nós vamos falar hoje sobre a ação de graças, amém? Embora o dia da ação de graças não é hoje, né, o dia de seguida não é hoje. Vocês comeram o peruato, se não tem, amém? Hoje todo mundo comeu o peruato, se não tem, porque não é hoje, não é, mas é quinta-feira. Ah, vou celebrar a ação de graças ao domingo. Mas você não sabe que há quinta-feira, irmãos. Os portugueses, brasileiros, etc, não sabem direito que dia é a ação de graças, fazem-me ao domingo, não é, irmãos? Mas hoje nós celebramos o nosso dia da ação de graças. E eu não vou falar sobre a história, nós já ouvimos um comentário no março, não foi? Sobre o nosso, o que é, o que foi o denticínio. Mas nós hoje vamos falar algumas coisas relacionadas, bíblicas, claro, relacionadas com a ação de graças. Amém? Mais atrás. O slide se eu olho um pouquinho, um pouquinho descortado. Estarmos a precisar de um ecrã maior. Não, foi qualquer coisa errada ali, mas eu vou ler calmamente aquilo que está escrito. Amém? Os irmãos podem acompanhar. Diz assim. Ação de graças. Como o próprio nome diz, o dia da ação de graças, é um dia onde as pessoas se juntam para demonstrarem a sua gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas durante o ano. Por isso, irmão, é que nós há pouco pusemos aqueles slides, algumas das coisas que aconteceram neste lugar e que o Senhor nos abençoou. Amém? Expressando também carinho pelos seus amigos e familiares. Este é um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos e Canadá, juntamente com o Natal e a passagem do ano. Não é um dos feriados mais importantes. Nós celebramos a ação de graças. Há um piano a tocar? Ai, um riqueto. Está bem? Já estava a ver só logo um pianista aqui por braço. Amém. Não vou parar e parar. Não vou parar esse piano, por favor. Mas está bom. Amém. Graças a Deus. Somos música de fundo. Amém. A ação de graças. Então, isso é aquilo que nós estamos a fazer aqui, celebrando hoje, não é? Foram um bocadinho fora do dia, ainda antes, mas celebrando, não é? Com os nossos amigos e familiares, família em Cristo, aquilo pela qual nós estamos grátis a Deus que o Senhor fez este ano. Amém? Eu gostaria de... Queria passar o próximo slide? Se você desse atenção, nós vamos falar hoje de louvor. Louvor e a ação de graças não é exatamente a mesma coisa, mas está muito relacionado e a Bíblia fala muito de louvor. Não, foi muito rápido. É um menos. Não para trás. É isso. Não. Louvor é o ato de enaltecer, glorificar algo ou alguma coisa e exaltar a ação de alguém ou de uma divindade. Eu não quero gastar muito tempo e satiar muito vocês com definições. Mas falámos da ação de graças e que dissemos que é o dia, o culto da ação de graças, é o dia que nós reunimos para dar graças com os amigos, fazemos até uma refeição e nos alegramos por aquilo que nós recebemos. Louvor é o ato de enaltecer ou glorificar algo ou alguma coisa e exaltar a ação de alguém ou de uma divindade. Estas definições não são da Bíblia, são definições que eu encontrei e quis trazer para vocês. Isso é louvor. É dar, até porque nós usámos muito, e os irmãos que foram militares, os homens sabem isso, não é? Faz-se dar-se um louvor. Antes de olhar para o irmão Silveiro, o louvor a alguém era um reconhecimento para alguma coisa. Esse é o irmão Silveiro. Um reconhecimento para alguma coisa que é feito das Forças Armadas, etc. Ou até quando nós dizemos, olha, eu vou dar um louvor a alguém. Eu vou dizer que é alguém que fez alguma coisa boba. Nós usámos esse termo na nossa conversa, normal, nós usámos isso. Mas esse é um termo que vem da Palavra do Senhor e na Bíblia fala sobre louvor. Em muitos lugares nós encontramos especialmente no livro de Salmos. Eu queria que a senhora colocasse o slide seguinte. E é sobre este assunto agora que nos vamos debruçar. Eu gostaria da vossa atenção. No Salmo 150, que é o último Salmo nas Escrituras, amém? É um Salmo de louvor. E nós dizemos que é um Salmo de louvor porque ele fala, tudo ele fala em louvor. Diz assim a Palavra do Senhor. Louvai-o ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o salteiro e a harpa, louvai-o com a dúfia de danças, louvai-o com o instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem folgo. Louve-o ao Senhor, louvai-o ao Senhor, amém? Glória a Deus. Este Salmo que fala de louvor, todo ele fala de que devemos louvar a Deus, tem alguns princípios importantes que eu queria ressaltar nesta tarde para o louvor. Amém? O louvor é um ato de engrandecer a Deus, engrandecer, no caso da palavra que se nos fala, engrandecer a Deus, agradecer a Deus por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele opera, tá? Enquanto que a adoração é um reconhecimento de quem Deus é, o louvor é um ato, uma ação, por isso é que nós associamos muito o cantar na igreja ao louvor. Embora deixem-me dizer uma coisa, não é cantar na igreja, não é louvor. Louvor é muito mais do que isso. Louvor é uma predisposição nossa para enaltecer a Deus em todo o tempo, inclusive quando cantamos na igreja. Porque há muita gente que acha que o louvor é boa, a igreja é louvar. Então a vida, a nossa vida, a vida daquele que é salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, é uma vida de louvor. Ele exalta e glorifica a Deus até com o seu próprio respirar, com toda a sua vida. É um ato contínuo de louvor, nós queremos enaltecer e adorar o Criador por tudo aquilo que Ele é e faz. Amém? Então louvor é um ato contínuo, por isso é que a gente não usa muito o termo. Agora vamos passar ao momento de louvor, porque então é todo o tempo. Nós louvamos pelo cántico também. E o Salmo é isso mesmo, é um cántico para louvar a Deus e nos leva a louvar a Deus. Agora o primeiro ponto que eu queria ressaltar neste Salmo, diz assim, Louvai a Deus, louvai o seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. A primeira verdade que nós encontramos no Salmo é o local onde Deus deve ser louvado. Onde é que Deus deve ser louvado? No seu santuário, no firmamento do seu poder. Nós devemos louvar a Deus na sua glória, na sua exaltação. Lembra da mulher samaritana? Você lembra daquela história de Jesus quando encontrou a mulher samaritana? E ela perguntou, onde é que nós devemos adorar? Porque uns diz que é aqui, os outros diz que é lá em Jerusalém. Afinal, onde é que é? E Jesus disse, vê o dia virá, que não é aqui nem lá. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e a verdade. O que Jesus estava a dizer é exatamente o que este Salmo diz. Mas o local louvor não é só na igreja onde você está neste momento. Não é só lá em sua casa quando você ora a Deus e exalta a Deus. É em todo lugar, desde que esse louvor chegue ao trono do Senhor, onde chega ao santuário de Deus. É quando você abre a sua boca para louvar a Deus, seja ele pelo cántico, por palavras, por ações, por gestos, por tudo que você fizer. Quando você exalta a Deus e louva a Deus e esse louvor da sua vida chega ao céu, chega à presença de Deus, então isso é louvor, esse é o local de adoração. O local de adoração é qualquer local onde a nossa vida está em contato direto com o santuário de Deus, a exaltação do Senhor. Amém? Então não tem um local de adoração em toda a nossa vida, desde que as nossas palavras cheguem ao trono do Senhor. Louvá-lo pelo quê? A segunda verdade que encontramos ali. Diz a palavra do Senhor, louvá-lo pelos seus atos poderosos, louvá-lo conforme a excelência da sua grandeza. Ontem, irmãos, nós, os homens, fomos aqui com os rapazes, levámos ali ao Zul. E no Zul, nós encontramos ali no Zul de Pramos, nós encontramos todo tipo de animal diferente, todo tipo de animal, encontramos alguns animais diferentes. Encontramos animais, mas ele era já um bom ângulo, ele vai melhorar a minha imagem, ele vai cantar. Seria difícil de melhorar, mas ele vai cantar. Então nós encontramos ali no Zul vários animais diferentes, de várias características diferentes, e nós encontramos em cada um deles uma revelação de um ato poderoso de Deus ao criar cada um daqueles animais. Nós olhámos para as flores que estão aqui, e nós vemos que Deus criou flores diferentes, de cores diferentes. Então a palavra do Senhor diz para nós louvarmos a Deus por atos poderosos que Ele fez. Você olha, você logo à noite olha as estrelas, se não houver nuvens, e você vê coisas que Deus criou maravilhosas. Agora deixe-me dizer uma coisa, ontem eu ia falar com as crianças lá, com os rapazes, eu disse aos meninos, o que é que Deus tinha criado que era mais extraordinário do que os animais. E a maioria deles sabia. Deus criou a si, a ti também João Paulo, Deus criou, ele aponta para ele, Deus criou o homem e a mulher, a imagem, o homem primeiro, a imagem e a semelhança dele, e dele criou a mulher. Deus criou a si. Você deve louvar a Deus, porque Deus o criou. É extraordinário pensar nisso. A gente talvez fica à procura de tanta coisa para louvarmos a Deus, e devemos louvá-lo por todas as ações dEle. Mas diz a palavra do Senhor da Criação que o último ato de Criador de Deus foi o próprio homem. Criado a imagem e a semelhança de Deus. Estou a falar homem aqui e humanidade, não é? Vamos votar aqui, o homem e a mulher, porque na hora de um livrinho às irmãs elas vão se agajar comigo, não é? É o homem e a mulher. Deus criou a imagem, Deus criou o homem e a imagem e a semelhança de Deus, e de lá criou a mulher. Está bom, irmão? Está bom assim? Amém. A palavra é mais brava, não é? A gente tem que ter cuidado com ela, não é? De resto, está tudo bem. Se ela aceitar, está bom. Amém? Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e por esse ato Criador, e por tudo o que Deus faz, nós devemos louvar a Ele. Você deve louvar a Ele, porque esta manhã você acordou, pôs o pé fora da porta e estava frio. Você deve louvar a Deus por isso, quer você goste, quer não goste. Porque é um ato Criador de Deus. Daqui a uma semana, se Deus nos permitir assim, vai estar bastante neve. Amém? E você sai fora da porta, e você vê neve. E você vê, você sai fora da porta e vê aquele manto branco e aquela pau, a sua espera, não é? Se você é homem, tem uma palavra neve, a sua espera. Você deve louvar a Deus. Porque é um ato Criador de Deus. Porque é Deus que opera, e é Deus que faz todas as coisas. Você vai para o trabalho, e você apanhou chuva pelo caminho, você deve louvar a Deus. É um ato de Deus. E Ele é Criador de todas as coisas, Ele está sobre todas as coisas, e não ainda estão fora do alcance dEle. Às vezes nós temos muita dificuldade. Dizia um pregador da Antiguidade que... Da Antiguidade, sim. Dizia um pregador na Antiguidade que a soberania de Deus é das pregações mais difíceis de alguém aceitar, e é das mais contestadas. E Ele é soberano, e Ele está sobre todas as coisas. E nada acontece que esteja fora do alcance dEle. E nada podemos fazer que vá mudar aquilo que Ele já determinou a fazer, porque Ele é Deus. Ele é soberano. E por isso, por essa soberania, por essa exaltação de Deus, nós devemos louvá-Lo e adorá-Lo, porque Ele é Deus. E louvá-Lo como? Louvá-Lo usando o quê? E diz aí a palavra do Senhor, vários instrumentos, você deve louvar a Deus, você pode usar todos os instrumentos. Claro, lembre que o assunto aqui é uma canção, é um salmo de louvor, é um mimo. Nós devemos louvar a Deus e usar todas as formas que nós conseguirmos e pudermos para louvar e exaltar a Deus. Você deve usar toda a sua vida, você deve usar a sua casa, você deve usar as coisas que estão nas suas mãos, tudo que está aberto na sua mão, você deve fazê-Lo em louvor e adoração a Deus, pensando no Senhor nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Deus. Amém? E diz a palavra do Senhor, quem deve louvar, já falámos, e diz tudo quanto tem fôlego, louvo ao Senhor, tudo que tiver fôlego. Então por isso que nós ontem, eu falei há pouco dos animais lá no zoo, é por isso que nós ontem nos deliciámos lá a ver aqueles animais. Todos aqueles animais têm fôlego. E quando você pensa, a primeira coisa que vem à nossa mente, quando nós lemos a sessão, talvez não pense que vem à sua, é ainda aqueles passarinhos, não é? Os pássaros que cantam, e você diz, esse pássaro está a louvar a Deus, canta muito bonito. Não é só o pássaro que canta bonito que está a louvar a Deus. Até aquela ave feia, que você não gosta, que chama abutre, você gosta de abutre? Ninguém, nunca ouvi ninguém que quisesse ter um abutre em casa, não é? Ninguém gostou, não é? Ter um abutre em casa, ninguém quis, não é? A única pessoa, é que todo mundo escolhe para pet, é aquele animal que é mais bonito, não é? Que ela acha mais bonito. Tirando o meu filho, quando era pequeno, o Tiago, com 3 anos de idade, ele queria ter em casa, acho que era um dinossauro. Acho que foi um dinossauro que ele disse, uma coisa assim, nunca arranjou um dinossauro, nunca tivemos pet, não é? Mas então, quando você tem um pet em casa, você escolhe um tipo de animal para se achar bonito. Você esquece que tudo o resto é a criação de Deus. E ele criou todas as coisas, ele é Deus poderoso. E a palavra do Senhor diz que nós encontramos a Deus e vemos a Deus pela sua criação. Então, tudo quanto tem fogo, deve louvar ao Senhor. Se você tem fogo, se você respira, se você vive, se Deus colocou mais um dia sobre a terra, quando você acordou esta manhã, acordou com vida, e ele fez esse dia, para que você possa louvá-lo nesse dia. Ele dá mais uma hora de vida para que você possa louvá-lo, mais uma hora. Ele dá-lhe mais um ano de vida para que você possa louvar a Deus por mais um ano. Por isso é que nós celebramos os aniversários. Sabe porquê que nós celebramos os aniversários? Porque nós nos alegramos, porque ano após ano, Deus deu mais um ano para você louvar a Deus. E um ano, após esse ano, vem outro. E vem outro, e chegará o dia que você não vai louvar mais a Deus nesta terra. Porque terminou. Então, enquanto estamos aqui, enquanto você acorda com vida, você foi criado para esse propósito de louvar e engrandecer a Deus. E nós temos esquecido isso muito. Nós fazemos muitas coisas, e muita parte do nosso tempo e da nossa vida, nós pensamos em nós mesmos e no que é melhor para nós. E nós pensamos em quanta coisa eu posso fazer com este dia que vem pela frente. Você acorda de manhã, você pensa, amanhã de manhã você vai acordar e vai pensar, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que fazer isto, eu quero fazer aquilo, não preciso fazer o outro. Se eu no final do dia que tiver muito tempinho, ainda vou fazer mais não sei o que, mais não sei o que, mais não sei o que, mais não sei o que. Nesse tempo todo que Deus deu, 24 horas, foi 24 horas de oportunidade que Deus deu para você louvar a Deus. Para você fazer algo para a glória do Senhor. Esse é o propósito de nós estarmos aqui. Irmãos, por isso é que Deus nos criou com o propósito de louvar a Ele. E quando nós não o fazemos, nós temos vidas frustradas. É por isso que nós muitas vezes nos caímos em frustrações da nossa vida. E nós temos dificuldade às vezes em lidar com tanta coisa. E às vezes nós nos tornamos tristes, até cabisbares, cansados. E a palavra do Senhor de Jesus disse, Quem está cansado e oprimido, vindo a mim e eu vos alivierei. E a gente pensa que o cansado e oprimido que Deus alivia é tirar o nosso cansaço, o nosso problema. E às vezes não é. É pura e simplesmente você encontrar a razão para a qual você foi criado. Penso numa coisa. Você, se você utilizar, criar uma, sei lá, você tem jeito para... Vamos pegar o irmão Silveira. Eu vou pegar com a Luísa. O irmão Silveira fez umas cadeiras em casa. Posso dizer? Acho que eu posso dizer. Só uma coisa arraia comigo. Fez umas cadeiras em PVC. Com os pipes, fez umas cadeiras. Ele foi lá na... E abrem e fecham. E abrem e fecham. E a irmã Fátima está toda contente. Quando ela senta, ela diz, Senhor, te dou graças pelo marido que me deste. Então, as cadeiras áudio e fechas feitas em PVC, ele mostrou-me, achei aquilo muito interessante. Ela é engenhosa, ele encontrou uma maneira de resolver e criar aquelas cadeiras fantásticas. Uma solução excelente, feita com tubos de picheleiro, não é? Ela realizou uma solução fantástica. Ele criou aquilo que é para aquele funcionamento. Se a cadeira deixar, se por acaso ficar velha, deixar de abrir e fechar, deixar de poder sentar ela, ela vai pegar aquilo e vai jogar fora. Porque já não tem, já não presta, já não serve. E se imagina que a cadeira tem vida, ela vai ficar muito triste, não é? A cadeira encostada à lata do lixo, no dia de recolher o lixo, vê o caminhão chegar e imagina que a cadeira tem vida. E olha para o caminhão e diz, lá foi. Porquê que eu vou embora? Eu já não sirvo para isto. Vai ficar triste, deprimido, frustrado. A cadeira, coitada da cadeira. No dia que eu puseste cadeiras fora, vai lá mandar a pregação. E o irmão, você diz, mas eu não sou cadeira. Pois não, não, não. Isso foi criado com o propósito de exaltar e glorificar a Deus. E como você não o faz, mais cedo ou mais tarde, você vai cair nessa sensação de... Invalidada. De não... Yes, thank you. Você vai cair nessa ideia de que a sua vida não presta, não tem valor. Não tem significado. E porquê que a vida não tem significado? Porque o objetivo ao qual foi criado não existe mais, não funciona. É por isso que tem... Irmão, sabe porquê que tem tanta gente que dá tiro na cabeça, mata-se? Tanta gente rica que fica sem vontade de viver mais? Porquê que tem tanto adolescente desocupado, gente? Você já percebeu isso? Tem adolescente sem vontade de fazer nada. Não sabe o que quer. Não sabe por onde se há de virar. Porquê? Porque não encontrou o objetivo ao qual foi criado. Ele tenta viver para outro objetivo. Normalmente nós fomos ensinados a viver para nós próprios. O que é melhor para mim. A palavra do Senhor não ensina em lado nenhum em você fazer o que é melhor para si. Você foi criado por um Deus todo poderoso. Que tem como objetivo que você viva uma vida agradável a Ele, louvor a Ele. E nós só encontraremos função para a nossa vida. Objetivo. Quando nós nos dedicamos ao louvor a Deus. Quando não nos dedicamos à nossa vida a glorificar a Ele. E não a nós próprios. Porque não é para ser mais cedo, mas você vai ficar desenvolvido consigo. Sabia? O Senhor nunca ficou desiludido consigo? O Senhor nunca olhou para o espalho e disse. Mas porquê que eu fiz isto? Porquê que eu fiz aquilo? Porquê que eu fiz desta maneira? Porquê que eu faço isto? Porquê que eu não fiz uma outra coisa? Porquê que quando eu tive a oportunidade eu podia ter feito melhor? E agora? E agora? Irmão, porque você vai acabar por ficar desiludido consigo. Se o foco da sua vida for você próprio. Mas se não bastar, você não tem muita razão para dar graças a Deus. Você não tem muita razão para estar feliz. Você vai deixar que os problemas desta vida o sufoquem. E os objetivos para os quais você pensou. Se calhar você é capaz de estar aqui esta tarde e estar a pensar. E eu pensei a esta altura da minha vida ser muito mais rico. Olha, eu pensei a ser muito mais rico. Eu pensei a esta altura da minha vida ter coisas que eu não tenho. E eu sempre, sabe porquê? Porque eu calculei coisas no meu pensamento, na minha ideia. Eu esqueci porque o objetivo principal da minha vida é viver para a glória de Deus. E quando você entende isso e você coloca no seu alvo. Eu vou viver para a glória de Deus. Eu vou louvar a Deus. Eu vou dar graças a Ele porque Ele me criou. Eu vou viver para a glória de Deus. Não há frustração. É por isso que a gente encontra crentes fiéis a Deus. Felizes com Deus. E você se perguntar a quanto a barcar a Deus. A gente não sabe nem o que é quanto a bancária. E eles vão se perguntar. E eu não faço ideia. E você encontra outros crentes salvos. Remi-se pelo sangue de Jesus. Se calhar com muito dinheiro que não tem nenhum valor nenhum. Porque o objetivo de Deus não é os bens materiais ou a vida nesta terra. Mas é o da louvor e glória a Deus. Um dia de sucesso. Um dia de sucesso na vida de uma pessoa. É ela ser capaz de cumprir o objetivo ao qual foi criado. Uma vida de sucesso. Não é. Mas um dia de sucesso nas cadeiras do irmão Silveiro. É determinado pelo número de horas que alguém está lá sentado. Você está de acordo comigo? As cadeiras têm sucesso pelo número de horas que alguém está sentado nelas. Se elas estiverem lá desocupadas. Elas estão desocupadas. Não está lá ninguém sentado nas cadeiras. Até já as arrumou. Até ao verão. Vai ser um inverno desocupado. Não serve para nada. Não tem qualquer objetivo. Não tem qualquer valor. Mas quando vier a primavera e o irmão Silveiro tirar as cadeiras e as pessoas lá no terraço e as pessoas sentarem nelas, elas vão ter valor pelo tempo que alguém está sentado nelas. A mesma coisa que a sua vida. A sua vida só tem valor pelo tempo que você adora a Deus. Pelo tempo que você adora a Deus. Pelo tempo que você glorifica a Deus. Fora desse tempo, a sua vida é completamente inútil. Ela não serviu para nada. A nossa vida só tem sentido quando nós a usamos para a louvor e a adoração a Deus. E hoje é dia da ação de graças. É o dia que nós celebramos a ação de graças. É o dia de nós pensarmos nessas verdades e darmos um valor à nossa vida que muitas vezes nós não damos. Nós não juntemos. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus para dar louvor a Deus. Tem um problema contudo. E talvez não. E é o problema pelo qual muitas vezes nós na nossa vida não damos louvor a Deus e não damos glória a Deus como deveríamos dar. É que tem um problema. Posso lá de seguir, por favor? É que Deus nos criou para... Não. Vamos mais. Não, não. Acerta. Deus nos criou para nós darmos glória a Ele e vivermos em função da Sua glória e louvarmos a Ele. O problema é que a palavra do Senhor em Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O problema é que nós fomos criados para louvar e adorar a Deus, mas nós fomos, diz a palavra do Senhor, concebidos em pecado. E Deus é santo e Deus é santo e Ele não aceita pecado diante dEle. E é por isso que nós temos tanta dificuldade em, se calhar, em perceber parte desta mensagem. Como é que eu vou louvar a Ele? Como é que eu vou ver uma vida para Ele? Não, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso pensar em mim. É o conceito de uma natureza pecaminosa que nós temos, que nos leva a sermos egoístas e pensarmos em nós. E nós não fomos criados para pensar em nós. Nós fomos criados para a adoração e glória do nome do Senhor. Mas porque nós pecamos e fomos separados dessa glória, diz a palavra do Senhor, que somos destituídos da glória de Deus. Nós criamos alguma separação entre nós e Deus e nós não conseguimos glorificar e louvar a Deus e viver. Para o objetivo de que fomos criados, porque há uma barreira, o pecado nos impede. É por isso que nós passamos a pensar mais em nós do que em qualquer outra coisa. Você leva mais tempo da sua vida a falar de si do que de mais ninguém. Até quando você se refere às pessoas que você, quando você está a falar de alguém, você diz o meu amigo, a minha amiga, os meus filhos, os meus pais, o meu marido, a minha esposa. Você diz o meu, 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 meu. O meu carro, a minha casa, o meu trabalho, você até diz a minha empresa, não é? Trabalho é de conta do outro, não é? Mas é a minha empresa. Lá na minha empresa, não é nada sua, é lá quem vai. Mas é meu, meu, meu. Você até fala a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja é de Cristo. Mas até fala a minha igreja. Porque é meu, 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 meu. Foi a barreira que foi criada. Eu trouxe a imagem cinzenta para percebermos a diferença, a barreira que foi criada, o pecado, nos impede de nós entendermos para o que fomos criados e de fazermos a vontade de Deus. Então nós passamos a centralizar no homem. A palavra do Senhor chama a isso idolatria. Porque você pensar mais em si e no seu bem-estar do que pensar na glória de Deus, é idolatria. Você está assumindo o lugar de Deus. Você está pondo você como centro. E as coisas que funcionarem para mim, eu aceito. Aquelas que não funcionarem para mim, eu não quero. Não é o que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que há um Criador, um Senhor, um Deus soberano, que criou todas as coisas e criou gente, humanos, que adorem o nome dEle perpetuamente e eternamente. Que adorem e vivem em função de Deus e da sua palavra. Que não importa o que é melhor para mim, ou mais bonito, ou mais importante. Importa o que a palavra de Deus diz que Deus quer que eu faça. E você sabe aquelas coisas que você às vezes diz aos seus filhos? O filho vem e quer não sei o que, que a gente não quer que eu faça. E ele começa a argumentar com a gente. E a gente chega uma hora que diz, é assim porque o pai disse. Acabou. Eu sou do tempo que quando era a mãe. Mas quando a mãe dizia, dizia. Não tinha muitos argumentos. Acabou. A gente podia chorar sozinho, longe a beira dela. Se a gente chorasse a beira dela, não tinha nenhum problema. É assim porque é e acabou. A vontade da mãe e do pai era feita. Aqueles mais jovens que estão aqui, mais jovens, no final do culto vão estar zangado escolhido, mas o problema é seu. Mas quando era dito, era dito. Era feito, era feito. Escuta, não é a palavra do seu pai e da sua mãe. Se você está, assim, mais ou menos na minha idade ou para cima, você sabe perfeitamente o bolo que tinha a palavra do pai e da mãe. Mas não é a palavra do pai e da mãe. Porque ainda assim, nem o pai nem a mãe foi que criou você. Eles são os seus projeitores, mas eles não criaram vocês. No sentido do nada. Eles ensinaram, fizeram, acompanharam vocês a crescer, deram comida para vocês. Mas eles não foram os originais criadores de vocês, foi Deus. E Deus que é o Criador, o nosso Criador, o nosso Senhor. Ele nos criou e nos deu uma regra de conduta. E segundo esta regra de conduta, eu fui criado para louvar. Eu não fui criado para o meu prazer. Eu fui criado para o prazer do Senhor, para a glória do Senhor. Eu fui criado para a exaltação no nome de Deus. Eu fui criado para o louvar. Então eu preciso louvar a Deus. O pecado me impede de louvá-lo. O pecado me impede de me aproximar de Deus. Eu não posso cumprir o objetivo ao qual eu fui criado. Entenda a frustração do ser humano a tentar fazer uma coisa que não pode. Mas fui criado para isso. Ele foi criado para isso, mas ele não consegue. Porque ele por si próprio não consegue. É por isso que neste dia da ação de graças, eu queria chamar a sua atenção para a maior dádiva que Deus deu à humanidade. O Natal está a chegar. E o Natal é exatamente isso. É a dádiva que Deus deu à humanidade. Ele enviou o Messias. Ele enviou o Salvador. Ele enviou o seu próprio filho para que pudesse morrer na cruz do Calvário. Com esse objetivo. De se entregar no seu lugar. Para que o sangue dele, através do sangue dele, o seu pecado fosse lavado. E você se possa chegar a Deus. E possa cumprir o objetivo ao qual você foi criado. Dá louvor e glória a Deus. Para que o egoísmo da sua vida, para que a centralização do seu eu desapareça. E apareça Deus nesse lugar. E você viva em função dele. E você se aproxime dele com a ação de graças. E diga, Deus, eu quero-te louvar. E eu não posso por mim chegar a ti. Mas pelo sangue do teu filho vertido na cruz. E eu me posso apresentar diante de ti. De ti do trono. Nas alturas celestiais. E dizer, Senhor, a minha vida está aqui. Eu quero-te louvar. Eu quero-te adorar. Eu quero fazer o teu querer. Eu te quero obedecer. Eu te quero amar. Eu te quero exaltar. E pelo sangue de Cristo você pode chegar à presença do Senhor. e apresentar-se. E ser... E viver o objetivo com o qual foi criado. Vocês dizem assim, mas espera. Tudo esse evangelho está centralizado só em Deus. A sério. Claro. Quem é o Criador? Quem definiu o plano de salvação? E você queria que o Evangelho fosse para si? É para Deus. A glória do Senhor. Os animais levantam manhã e os pássaros cantam para a glória dele. Os macaquinhos ótimos saltavam para a glória do Senhor. Os irmãos que foram ver os macaquinhos. Saltavam para a glória do Senhor. A chuva que cai, ela desce para a glória de Deus. Tudo o que Deus ordena e estabelece, cada estrela que você vê no céu, Deus colocou no lugar por seu próprio propósito. E tudo o que Ele faz é para a glória dEle. E o ser humano quer viver para a sua própria glória, para a sua própria interesse? Que loucura é essa? Vivemos para a glória do Senhor. Temos que viver para a glória do Senhor. Ou você nunca vai encontrar o objetivo para o qual você foi criado. Você nunca será satisfeito. Você nunca será realizado. Mas você diz, então o que é que sobra para mim? A minha vida vai ser um desastre. Porque tudo o que eu fizer, eu tenho que fazer para Deus. Não é para mim. Você está enganado. A sua vida é um desastre? É se não é assim. A sua vida é uma miséria? É se não é assim. A sua vida é infeliz? É se não é assim. Porque na hora que você cumpre o objetivo, pensa nas cadeiras outra vez. Porque cada hora que alguém senta na cadeira, a cadeira pode sorrir. Pensámos assim, personalizado a cadeira. Pode sorrisar e dizer, eu sirvo para alguma coisa. É para isso que eu sirvo. Para que alguém senta aqui. Quando você cumpre o objetivo para o qual você é criado, você se sente realizado, você é duplamente feliz, a palavra é sua, você é bem adenturado. Não porque você possui muitas coisas, mas porque você possui só uma. Aquela para a qual você foi criado. Você está completo. Você está satisfeito. Você está perfeito. Porque você sabe, eu fui criado para isto, eu estou a cumprir. Eu estou a fazer. Então como é que funciona isso? Com cada coisa da sua vida. Quando você entende o sacrifício de Cristo, a cruz do Calvário, o Espírito Santo vem habitar em si e vem transformar a sua vida. Você entende que cada respiro que você dá, ele tem que ser para a glória de Deus. Você olha ao seu redor e tudo o que você vê para fazer, o seu trabalho, a sua vida, a forma como você dirige o seu carro, a forma como você come, a palavra do Senhor diz até, quer com mais ou bebais. Fazer tudo para a glória de Deus. Você comeu para a glória de Deus hoje? Dentro da igreja é bom que ao menos tenha feito isso. Quer com mais, quer bebais. O que quer dizer a Escritura? O que quer dizer com isso? A comida e a bebida é sustento para você viver. Ele tem que ser feito também para a glória de Deus. É eu olhar à minha volta e dizer tudo o que eu vou fazer. Deus me deu uma esposa linda, Deus me deu filhos fantásticos, eu tenho que cuidar deles para a glória do Senhor. Pós, lindos e fantásticos aqui é literal, tá? Deus me deu mesmo, eu tenho que cuidar para a glória de Deus. Não me diz a linda que eu amo, que eu tenho que servir com a palavra de Deus e para a glória dela. Você diz, não, mas tem outras coisas. Eu não trabalho na igreja, eu não sou um pregador do Evangelho. Eu também trabalho numa fábrica, os irmãos sabem, durante o part-time. Também lá eu tenho que viver para a glória de Deus e tenho a polícia ali para me vigiar. Quer uma marida? Trabalha lá. Porque tudo o que nós fazemos, nós fazemos para a glória de Deus. Nós fazemos para a exaltação do Senhor. Em todas as coisas, em todas elas, quanto mais nós vivemos para Deus, mais nós somos satisfeitos. Mas eu não vim aqui, eu não estou aqui a esta tarde para ser abençoado. Eu estou aqui nesta tarde porque eu sou abençoado. Amém. Eu estou aqui nesta tarde, eu não vim aqui para eu ser, ir embora muito feliz. Eu vim aqui porque eu sou muito feliz. Porque eu tenho Deus no meu coração. Eu tenho o propósito para o qual eu tenho que viver. É para Ele. É para esse Deus extraordinário e fantástico. Em que tudo o que Ele faz, Ele faz para a glória de Ele. Ele faz bem feito. Põe-me um celular de seguinte, por favor. Eu terminar agora por... Eu queria ler esse versículo consigo nesta tarde. Porque me alegra muito o coração. Gosto muito deste versículo. A palavra do Senhor diz assim, e é lá em Pedro. Amém? Amém, irmão Pedro? Diz assim, Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquilo que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sou grato a Deus neste dia, porque Ele chamou-me das trevas, para a sua maravilhosa luz. Ele chamou-me de umas trevas em que eu vivia para a minha própria vontade. Eu tinha os meus objetivos. Que os centralizavam a vida em mim. Eu era egoísta ao ponto de eu não querer falar para ninguém, nem saber de ninguém. Eu dizia, quanto mais eu conheço as pessoas, eu mais gosto dos animaizinhos. Para você ter ideia. É verdade, não diz. Literalmente. Eu gostava... Quanto mais conhecia a gente, mais gostava de animal. Porque animal era melhor comportado. Bem. Era mais... Sorry. Olha, malo, estamos na terceira idade. Isso é uma piada privada. Ué, e eu quanto mais... Eu não queria comer com gente. Eu não... Não sabia de nada. Amizade só dava problemas. Ela queria saber de ninguém. Eu bebia literalmente em trevas. A soninha, nós casávamos, casávamos, a soninha, a vez que eu ia visitar os amigos. Ah, vamos visitar os amigos. E para quê? Vamos trazer não sei quem a casa. Para quê? Não havia objetivo qualquer nisso. Não havia sentido nenhum. Eu fazia coisas que me dava proveito. Literalmente, coisas que funcionavam para mim. Era egoísta, vivia em trevas. Vida centralizada em mim. Irmãos, de verdade, Deus chamou-me das suas trevas para a sua maravilhosa luz. Ele me deu um entendimento de que Ele não me criou e me pôs nesta terra para eu viver para mim próprio. Ele me criou e me pôs nesta terra para eu viver para a glória de Deus e servir os outros. Ele me fez entender que os mandamentos dEle é primeiro amar a Ele e a seguir amar o próximo. Ele fez-me entender que o segundo mandamento, o segundo Cristo, é igual ao primeiro. É semelhante ao primeiro. Ele me fez entender que nós vivemos não para nós próprios, mas eu vivo para a glória dEle. E como é que eu vivo para a glória dEle? Eu vivo em comunidade servindo os outros. Ele me fez entender que eu sou nação, geração eleita. Não gerado eleitamente, separado, mas com uma geração eleita. Ele me fez entender que eu faço parte de um sacerdócio real. Eu faço parte de uma nação santa. Eu sou parte de um povo adquirido. Este texto da palavra do Senhor de 1 Pedro está a falar da igreja. É a igreja onde nós congregamos, é a igreja onde temos comunhão. É a igreja onde criamos o culto que chamamos da coinonia em que estamos todos juntos. Para quem não sabe, para quem está aqui hoje para fazer este culto, nós chamamos culto da coinonia, vem da palavra grega, que significa comunhão. Comunhão com os outros, mandamento do Senhor em atos dos apóstolos, atos 2, 42. Aquele que me chamou para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele me chamou para anunciar as virtudes dele próprio que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, ser crente em Cristo Jesus não é ter tudo aquilo que a gente quer. É ter tudo aquilo que Ele quer. Não é ter vontades, é fazer a vontade de Deus. Não é ter desejos, é desejar a Deus. É viver em função da glória de Deus. Escuta uma coisa, eu quero desafiar-me esta tarde para você, se você te deu estas palavras e se você diz, não importa há quantos anos você está na igreja. Não importa se você está há anos ou se é o primeiro dia. Mas se você acha que você não está a viver para a glória de Deus, você não está a viver com a claritude. Você viu aquele banquete que nós tivemos ali há pouco, tinha bacalhão no dente de esquiva, não é minha irmã? Glória a Deus, é um dente de esquiva bem na portuguesa. Muito bom, muito bom. E muito bom. Mas você deu aquele banquete ali enorme. Deus preparou uma vida para aqueles que o amam de um banquete enorme. Amém. Não de coisas materiais, não de carros e casas, nem de saúde física, porque às vezes não a temos. Porque a criança também tem doença, sabia? Você nunca apanhou gripe. Você nunca ficou doente, não? É mentiroso. Você já ficou doente, mas os outros ficam. Que diferença tem então? É que ele não preparou um banquete de coisas desta terra, ele preparou um banquete de coisas celestiais desenhadas por ele próprio antes de você nascer, antes de você ser criado. Ele preparou desde a eternidade, desde os tempos eternos para toda a eternidade, um povo seu, especial, luz de boas obras, uma geração eleita, um sacerdote real, uma nação santa, que havia de viver para a glória dele, que havia de encontrar o objetivo ao qual foi criado, que havia de permanecer nesse objetivo e um dia dar glória a ele para tudo sempre no céu. Esse é o banquete maravilhoso. Escuta, como aquele banquete que estava ali maravilhoso há pouco, que você comeu à vontade. Se você sabe que ele tem um banquete assim, mas você não está a experimentar desse banquete. Você não está a usufruir disso. Você está a viver para si próprio, está a dar murros e plantas de facas, está a se esbarrar todos os dias contra problemas e dificuldades sem saber o que fazer. Escuta, não saia deste lugar esta tarde sem vim ter comigo e venha a conversar comigo. Eu não posso salvar a sua alma, mas eu sei quem pode. Eu não posso fazer grande coisa por si, que eu sou humano como você. Sujeito às mesmas paixões. Não fosse o Salvador, eu ia para o inferno. Não fosse Cristo, o Redentor, eu iria morrer e iria morrer nos meus pecados e iria ser condenado ao inferno para toda a eternidade. Eu estava debaixo da ira de Deus como todos estávamos. Diz a palavra que todos estávamos debaixo da ira de Deus. Mas eu sei que ele pode salvar a sua alma, eu sei que ele pode mudar o seu viver, eu sei que ele pode dar uma esperança à sua vida para que você viva para a glória do Senhor. E você diga, não, eu vou provar de todos os banquetes que Deus preparou. Eu vou provar do que é celestial, eu vou provar do que é eterno. Ele preparou coisas melhor do que eu posso descrever com palavras, não tenho palavras para descrever. E não tem nada a ver com coisas físicas e materiais nesta Terra. Quando você experimenta aquilo que é celestial e eterno, você nunca mais pensa, você nunca mais dá valor às coisas nesta Terra. Quando você entende que há coisas maiores. Eu vou criar, quero criar uma figura na sua mente e caminhar para o final que já disse há pouco que ia terminar. Já disse há pouco, não, já disse há bastante tempo que ia terminar. Você sabe aquele cartoon que aparece em todo lugar que é um indivíduo com martelo na mão e o outro diz dói-me aqui. Ele pega e dá uma martelada no outro lugar e ele já não dói, agora dói aqui. Já viu esse cartoon? Aparece em todo um canto de sítio. Porquê? Porque quando você tem uma dor e dá uma dor maior, você esquece aquela dor. Sabe quando às vezes vem aquela dor de cabeça você não vai ter? Que dor de cabeça enorme. Alguém chega ao seu ver, então, como é que está o... Como é que está do pé? Que pé? Aquilo que a semana passada eu ia... Ai, é verdade. Já nem dói, agora dói a cabeça. Porque a dor da cabeça é maior que a dor do pé. Você está a perceber o desenho que eu estou a criar aqui? Veja-se muito nos cartunzinhos. Pensei que ia ser mais popular. Eu tenho usado este exemplo mais vezes nos curtos. Irmãos, vamos dizer uma coisa. Sabe porquê que um Mercedes tem tanto valor? Sabe porquê que um Cardiol que tem tanto valor? Sabe porquê que umas férias na República Dominicana tem tanto valor? Sabe porquê que uma casa em Yankers tem tanto valor? Sabe onde é que essas coisas têm valor? Porque elas são desta terra, estão ao nível desta terra. Sabe porquê que essas coisas deixam ter tanto valor assim? Quando você experimenta algo maior. Quando você experimenta algo mais sublime. quando você experimenta uma coisa grande, grandiosa. Quando você experimenta uma coisa realmente extraordinária. Você olha para essas outras coisas e diz mas de verdade que ele andava a me matar por causa disto? Na verdade que ele perdia o sono por causa disto? Na verdade que era isto que importa? Quando encontramos algo maior que é Cristo a palavra do Senhor diz que havia um homem que encontrou uma pedra de grande valor ela era colecionador de pedras preciosas um dia encontrou uma de grande valor com prazer para ter aquela e vendeu todas as outras só para ter uma porque aquela tinha mais valor que as outras todas eu encontrei Cristo que é pedra de grande valor ela tem mais valor do que todas as outras coisas desta terra e todas as outras coisas desta terra ela só tem qualquer valor se ela estiver em Cristo a minha esposa tem um valor extraordinário para mim porque ela está em Cristo eu tenho em Cristo os meus filhos têm um valor extraordinário para mim porque eu tenho-os em Cristo a igreja tem um valor extraordinário para mim porque eu tenho em Cristo porque sem Cristo nada teria valor entenda por favor estas palavras e se o Espírito Santo tocar a sua vida nesta tarde se está a tocar a sua vida nesta tarde por favor depois no culto eu tenho toda a noite para falar consigo e acredito que eu posso falar toda a noite eu consigo falar toda a noite acredite por favor não saia deste lugar com dúvidas mas se você saia deste lugar com dúvidas irmão o meu número de telefone está em todo o lugar irmão a qualquer dia a qualquer hora da noite e do dia eu tenho todo o tempo do mundo para falar consigo eu posso não ter muito tempo para tomar café consigo eu não tenho muito tempo a conversar sobre os seus bens materiais mas sobre os bens celestiais eu tenho todo o gasto da minha vida porque é o que realmente importa vamos orar no Senhor Pai eu dou graças eu dou graças pela tua igreja eu dou graças porque tu és Deus Senhor Senhor te adoro te adoro de todo o coração e te exalto em nome de Jesus amém e amém glória no nome do Senhor amém amém vamos ficar sentados mais um minuto nesta tarde amém 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 amém